Joia, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, leitura 15, Dever e Liberdade. A disciplina é alicerce da vida. A ordem é fundamento da lei. Quanto maior o primitivismo dos seres enfaixados no berço da evolução, com mais força registramos semelhante princípio. O minério da gleba a que se acolhe é transportado sem qualquer resistência para atender as lides do progresso. O verme arrasta-se no solo, cadaverizando-se nele, de modo a fecundá-lo para que a semente germine. A árvore sofre um insulto da tempestade, produzindo sem exigência em favor dos outros os frutos que não consome. A ovelha cede a lã que lhe é própria ao reconforto alheio, tremendo ante o assalto do frio. Os elementos mais simples obedecem e auxiliam sem reclamar e todos eles, colados ainda à terra, para ela se voltam humildes e submissos, representando crisálidas de consciência em sua expressão fetal no colo da natureza. Todavia, o dever é diferente no homem, cuja cabeça se ergue, dominadora, na direção do infinito. De braços livres, não obstante chumbado a senda que perlustra, pode sentir e raciocinar, mentalizar e escolher, calcular e decidir. E porque o Supremo Senhor não gerou os filhos de sua sabedoria e de seu amor para escravos de sua casa, concede-lhes a razão com que se lhes agiganta o livre-arbítrio na formação do próprio merecimento. É por isso que, quanto mais elevado o degrau da criatura, mais ampla se lhe torna a responsabilidade na plantação e defesa do bem. Estejamos alertas no mundo de nós mesmos, procurando aprender e servir nas bases do amor puro e da humildade. De vez que todos nós, à luz do discernimento, dispomos de liberdade para cumprir as obrigações que nos cabem perante a lei, plasmando o direito ao céu, a começar de nós, ou para cultivar a rebeldia sistemática, pela qual arrasamos os talentos divinos, gerando em nossas almas os agentes do desequilíbrio que equivale na vida ao martírio infernal. Legenda Adriana Zanotto